Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na coluna drone tem overview completo para vocês do FIMI X8 2020 e vamos mostrar também as principais características e a nossa experiência de voo durante todo esse tempo com um dos drones para consumidor mais vendido do mundo. Se liga na coluna que hoje você vai ver. É motivo de muito orgulho ter você junto com a gente aqui na coluna drone. Moçada, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. É uma alegria, tá? Eu quero agradecer por vocês que fazem parte aqui da coluna drone através da sua inscrição, através dos likes ou então dos comentários. Obrigadão pessoal por essa parceria. Você que ainda não é inscrito, não perca tempo. Vem fazer parte desse time se inscrevendo aqui embaixo agora mesmo. Não deixe para depois, tá? Para você não esquecer, por gentileza. E também é importante você se inscrever nos nossos canais aqui. Não só aqui no Acomunador, mas também nos outros canais de drones. Para que esse hobby cada vez fomente, cada vez mais e mais, né? Cresça mais e mais. E atraia empresas para produzir cada vez mais produtos como esse aqui. Por um preço bem bacana e que entrega uma qualidade muito boa de verdade. Quem já conhece essa máquina aqui, o FIMI X8 SE, sabe que ele entrega sim uma qualidade de imagens muito boas pelo preço que você paga. Tá bom? Bom moçada, é o seguinte, ó. Demorei um pouquinho para poder fazer esse overview aqui. Porque, como vocês bem sabem, como aconteceu com o Spark, com o Mi Drone, com o FIMI X8 2018, né? Eu gosto de fazer um unboxing, né? Dessas máquinas mais caras e tal. E aí eu vou voar um pouco, vou conhecer o equipamento para depois, lá na frente, eu falar, vou fazer um overview. Falando aí as principais características que eu tive aí no decorrer do tempo, tá? Eu não fico lá atrás, assim, de correr, assim, desesperado. Ah, eu quero ser o primeiro para ganhar mais views. Não. O importante aqui, e é o que fideliza a galera que acompanha aqui a coluna drone, é justamente isso. Porque, pelo menos, a gente, quando a gente fala de um produto, a gente fala com propriedade. A gente, não é aquele negócio assim, ah, vamos descobrir ali na hora. Não, a gente, pelo menos eu não gosto de fazer isso. Aqui a gente gosta de falar detalhes, assim, mostrando o produto bem, ó, bem pertinho, como vocês já estão acostumados aqui na coluna drone. Tá certo? Deixa eu dar o foquinho aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui, fazer um overview mais focado para as diferenças. Por quê? Nós fizemos um overview desse mesmo produto, sendo a versão 2018, né, anterior, com muitos detalhes. Ficou 47 minutos de vídeo. Vale a pena você acompanhar esse vídeo aqui. Porque ele teve algumas mudanças, assim, mais internas, tá certo, pessoal? Tá? E não necessariamente as mudanças mais importantes, assim, digamos, externas. Mas não foi tão, assim, praticamente não houve mudanças externas. Na verdade, não houve mudanças externas, tá certo? Esse produto aqui, nós adquirimos, né? Você pode adquirir ele através da Banggood, a parceira aqui da coluna drone. O link está aqui embaixo, embora que esse drone aqui eu paguei, tá? Com o fruto da venda dos drones que a gente recebe lá da China, eu adquiri esse drone aqui, tá certo? Então, eu vendo os drones, ajunto o dinheiro e compro ele para poder mostrar aqui para vocês, tá bom? O link desse drone aqui está na descrição do vídeo. Então, você comprando através desse link oficial da coluna drone, você vai ter... Ele vai chegar na sua casa como chegou aqui para a gente, tá? Se foi taxado, não foi, o valor, etc, está no link aqui embaixo. E se foi taxado, etc, está no link... Eu vou deixar também para vocês, ou no link aqui em cima, ou então no link aqui embaixo, o vídeo que a gente fala sobre esse tema, não é? Essa versão nova, tá? Essa versão 2020, tá certo? Eu já fiz o unboxing aqui, então vamos já finalmente acelerar aqui o processo. Vocês já sabem o que acompanha aqui o drone. Pessoal, voei bastantinho aí com o drone, tá? Eu fiz aí a... Depois que eu fiz a homologação, etc, aí eu comecei a fazer voos um pouco mais... Com mais fly time, né? Com mais tempo de voo, tá certo? Então, hoje... Então, basicamente, pessoal, vem aqui na caixa, vem o drone, vem o carregador e vem os cabos. Cabo do carregador e o rádio controle que está aqui, tá certo? Bom, então, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos lá direto ao assunto aqui. Que é o seguinte, vamos mostrar então para vocês, pessoal. Mais uma vez, eu lembro que eu vou focar aqui as diferenças específicas aqui do filme X8 SE 2020. E com aquilo que eu percebi aí no decorrer do período aí, voando, tanto tempo voando com o drone, antes de fazer esse vídeo aqui, tá certo? Bom, pessoal, para quem não conhece esse aqui, esse aqui, pessoal, é um quadricóptero, tá? É um drone da categoria quadricóptero, tá? Voltado para o uso doméstico, tá certo? Então, esse drone aqui, pessoal, é um drone de entrada, drone prêmio de entrada, tá certo? Ele é indicado para quem? Para quem quer fazer imagens com qualidade, assim, muito boa mesmo. Porque ele filma em 4K. Só que, assim, não é aquele 4K que a gente vê, assim, meia boca, não. É 4K a 100 megabits por segundo. Ou seja, é muita informação. Realmente, a qualidade dessa câmera, assim, é impressionante. Tanto no noturno, quanto no diurno. Eu vou mostrar para vocês também imagens de voos, né? Coluna voa com esse equipamento aqui, tá certo? E ele tem como característica principal, além do tamanho, o fato dele ser dobrável, tá bom? Você pode desdobrar ele assim, beleza? E esse drone aqui, pessoal, que eu vejo, que eu achei tão interessante, é que se você, de repente, é profissional aí, você é profissional de filmagem, né? Ou então você conhece alguém aí que tira fotos, faz filmagens de casamento, filmagens de festas, essas coisas. Às vezes, o cara comprar um, o cara fazer esse tipo de trabalho e não ter um equipamento como esse aqui, realmente, ele está ficando cada vez para trás, tá? Então, pega esse vídeo aqui e manda para o seu amigo que é fotógrafo, então, que gosta de fotos, imagens. Manda esse vídeo aqui para ele, para ele conhecer essa máquina aqui. Por um preço, um drone desse aqui, está em média, já vou falar dele já, custa em média de R$2.500,00, tá? R$2.300,00, R$2.400,00, R$2.400,00, R$2.300,00, R$2.500,00, mais ou menos, tá? Esse aqui, eu vi aqui nos grupos que o pessoal chegou a pagar até R$2.300,00 nesse drone aqui. Um equivalente a desse aqui, por exemplo, vamos dizer aí, um Mavic Air, então, o Mavic Air 2, estamos falando de drone de mais de R$8.000,00, tá bom? Então, vale a pena, tá? Manda para os seus amigos, tá certo? Bom, externamente, pessoal, eu convido você a assistir o vídeo do filme X8 2018, que ele é realmente a mesma coisa, ele não mudou nada, tá certo? As mudanças estão internas mesmo, como vocês já podem ver, tá bom? Bom, então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, nós continuamos aí com os mesmos motores, tá certo? Esses motores aqui são o motor 2008 de 1180KV, tá bom? Esses motores são motores brushless. Aqui, pessoal, e eu vou ser bem franco, tá, pessoal? Muito franco mesmo, tá? Nas minhas ponderações. Esse motorzinho aqui, eu não sei se dá para ver aí, mas as bobinas continuam as mesmas, né? O enrolamento aqui das bobinas, não sei se dá para ver aí, mas continua a mesma qualidade, a qualidade, sim, vamos dizer assim, mediana, tá? Do... Da bobina do filme X8 2018, tá certo? Eu achei que eles poderiam dar uma incrementada para deixar o enrolamento melhores. O enrolamento da bobina com maior qualidade diminui a probabilidade de... Assim, aumenta a vida útil da bobina, do motor, tá certo? Mas não, continua a mesma coisa, tá certo? O sistema de colocar e retirar as hélices continua exatamente a mesma coisa. Essa aqui é a hélice do filme X8, a mesma hélice, com aquela mesma... Não sei se vocês se lembram, mas um dia eu comentei com a mesma tensão em relação aí ao material, né? O que é bom, pessoal, às vezes, hélices muito... Como eu posso dizer? Hélices que ficam flexionando demais, dá muito flutter na hélice, tá? Isso, e... Estão falando de um drone aí de 700 e cacetada aí, de peso de decolagem. Às vezes, a hélice é muito flexível demais, acaba diminuindo a qualidade aí e o desempenho de voo, tá certo? Então, ó, mesmo sistema de introdução aqui no motor. Colocou, girou, mesma coisa, tá? Acompanha lá o vídeo anterior que vocês verão que o sistema é o mesmo, tá certo? Essas hélices aqui, inclusive, ela é de 8,5 polegadas, né, de tamanho, e 3,3 polegadas de pitch, tá certo? Vamos seguir, então, aqui, agora, descendo aqui pro corpo. Então, pessoal, o peso do drone é 765 gramas, tá? Contra 790 gramas do modelo anterior. Como é que eles chegaram a esse peso, essa redução de 25 gramas do peso do FIMI X-08 2020 para o 2019? Ou melhor, 2018. Eles fizeram alterações aí, que eu vou colocar, inclusive, na tela, pessoal, no circuito integrado, não é na placa, né? A placa lá, a mainboard lá, né, que o pessoal fala que é a placa que está aqui dentro do drone, tá certo? Essa placa, ela é mais, digamos assim, mais enxuta, né, menor, né? Ou melhor, mais de um outro material, né, que permite a redução de peso. Foi retirado alguns componentes do FIMI X-08 2020 em relação ao 2018, tá certo? Um desses componentes que gerou muita discussão, muita, eu tô falando assim, muita discussão é verdade, tá, pessoal? Nos fóruns que eu participo aqui, nos grupos do Facebook, exclusivo de FIMI X-08 lá da gringa, né, dos coleguinhas grinhos, é o seguinte, pessoal, uma coisa que, inclusive, eu também não gostei, tá certo? O que que é? A FIMI resolveu, para reduzir, uma das coisas que ela fez para poder reduzir o peso mais de decolagem, além da placa, foi a retirada do fã, tá? Aqui dentro, se vocês... Essa região aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, vem um motor, um fã, parecendo com um fã de um cooler, do sistema de cooler de um computador, tá? Vem um fãzinho aqui, tá? O que que esse fã faz? Ele pega o ar quente dentro aqui do drone e joga para fora, e não o contrário, ele não pega o ar de fora e joga para dentro do drone, não. Ele pega o ar frio, o ar quente que está aquecido, porque o material é que esquenta e tal, né? Ele pega esse ar quente e joga para fora através dessas aletas. O Firme X8 2020 não tem esse fã, tá? E o que que isso vai implicar na qualidade do meu voo? Na qualidade do voo, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o tempo de voo, né? Você retirando esse fã, ele aumenta o tempo de voo, tá? Porque você reduz o peso. Ele aumenta o tempo de voo, já já a gente vai falar, né? Que eu vou falar agora, né? O tempo de voo dele era de 33 minutos. Isso é o tempo teórico, tá, pessoal? A gente sabe que não é isso, tá? 33 minutos para 35 minutos. Houve um incremento de 2 minutos. Então, pessoal, esses 2 minutos, ele é importante. Só que eles fizeram isso através desses negócios, né? Por exemplo, reduziram a... Trocaram a placa, né? Que vocês estão vendo... Vocês viram aí as imagens da placa. E tiraram o fã, tá certo? E por que eu não acho importante... Eu acho que não é muito bom? Porque é o seguinte, pessoal. Se você mora num lugar frio... Vamos supor que você mora aí no sul. Pode ser que você não tenha tanta necessidade de usar o fã. Mas, de repente, você voar no Nordeste, né? Você é ido do Nordeste... Ele... Tudo bem. A filme garante que ele não vai sobreaquecer. Mas, acho que não custaria nada ter a droga do fã, né? Não acho que não... Eu, particularmente, preferia ele continuar com os 33 minutos, mas ter o fã do que não ter. O que a gente vê na internet é que o pessoal acaba fazendo uma... Eles compram na internet um fã para a FIME X8 e instalam eles. Porque eles deixaram o conector ainda disponível. Se você conectar esse conector na placa, o fã vai funcionar. Entenderam? Opa! Entenderam, pessoal? Então... Mas a FIME mesmo garante... Eu mandei um e-mail para a FIME. Eles garantem que foram feitos inúmeros testes e provaram que não é necessário mais o uso do fã. Tá certo? Mas, se de repente você for levar o seu FIME, por exemplo, para voar, sei lá... Em Dubai? Será que não é? Não é com a temperatura lá alta pra caramba? Será que não vai precisar? Então, nesse ponto assim, eu acho que foi uma economia não muito inteligente. Tá certo? Eu acho que poderia ter sim vindo com o fãzinho bonitinho. Tá bom? Lembrando que o range de temperatura de operação do drone é de 0 graus até 40 graus. Lembrando, qualquer cidade aí do Nordeste... Muitas cidades do Nordeste, por exemplo... Chega a 40, 42... Cuiabá, né? Uma vez eu pousei em Cuiabá, no termômetro da aeronave, tava cruzando 48 graus na pista, né? Então, pessoal... Enfim... Mas assim, eu não vi... Já fui em dias quentes aqui, não vi nenhuma alteração, tá? Mas fica esse adendo aí pra vocês, tá? Esse tempo máximo de tempo de voo do filme X8, ele ocorre de 35 minutos, utilizando aí os parâmetros da própria fabricante, é com o tempo, ou melhor, com o vento constante, ou melhor, velocidade constante de 8 metros por segundo, que consta aqui no manual do filme X8, tá certo? Aliás, em relação à operação, já que estamos falando de operação, a velocidade máxima aqui do filme X8 é de 64 km por hora, tá? Em torno aí de 18 km... Ou melhor, 18 metros por segundo, tá bom? Beleza? E a ascensão e a descensão do drone, ou seja, a velocidade subida e descida, continuam as mesmas 18 e 14 km por hora, respectivamente. Beleza? Outra coisa em relação à operação é o Optical Flow. Se você olhar aqui na parte inferior do drone, nós temos aqui o sistema ótico, né? Que é esse sistema de infrassom, né? O ultrassom, né? Infrassom, sei lá. E essa camerazinha, tá? Então você tem uma câmera, essa câmera você não consegue acessar essa câmera, você não vê imagens através dessa câmera, apenas da câmera frontal, tá? Essa câmera ajuda apenas a ajudar ali o posicionamento do drone aonde ele está sobrevoando. Lógico, tem que ter uma... A superfície não pode ser lisa, né? Porque se ela for lisa, ele não acaba funcionando muito bem, porque ele não consegue diferenciar os pontos, né? Os locais que ele deve manter o hovering, né? Manter a posição, tá? Esse posicionamento aqui, agora, ele é de 30 metros, segundo a FIMI. Eu ainda não fiz o teste, mas eu vou fazer, tá? Um dia eu vou fazer dentro de um hangar. Esse posicionamento aqui aumentou para 30 metros. Ou seja, se você está dentro, por exemplo, de um hangar, de uma loja, de algum lugar assim fechado, a FIMI diz que ele chega a ficar até 30 metros de altura numa altitude constante, tá bom? Ou seja, mesmo sem GPS, ele se mantém ali num lugarzinho ali paradinho, tá certo? Muito bem. Seguindo então, pessoal, vamos agora falar rapidamente aqui sobre a bateria aqui do nosso glorioso... Deixa eu virar ele aqui. A bateria do nosso glorioso FIMI 2020, né? O X8 2020. Essa aqui, então, pessoal, é a bateria dele. Como vocês já estão... Já puderam perceber, é a mesma bateria, né? Mesmas especificações aí técnicas da bateria do 2018, tá certo? Nós estamos falando aqui de uma bateria de 4.500 mAh, tá? De 3S, ou seja, são três células, ao invés de quatro, são três células, ou melhor, sempre foi, né? Três células a 4.500 mAh. Peso da bateria, 270 gramas, ou seja, é a mesma bateria utilizada aí no... nos anos anteriores, né? 2018, tá? Aqui o indicadorzinho bonitinho da bateria. Ah, pessoal, mais uma vez. Já expliquei isso 200 mil vezes, tá? Vai carregar a sua bateria, carregue ela até apagar essas luzes, tá? Não é porque ela chegou aqui, você colocou na tomada, aí foi carregando, pam, 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 chegou até aqui, pessoal, deixa ela carregar, tá? Deixa ela apagar, tá? Quando ela apaga sozinha lá no carregador, significa que ela está balanceada, carregada, pronta pra funcionar, tá bom? Então deixa ela bonitinha lá, carregando bonitinha, tá bom? Aqui, então, nós temos, então, a Bay, né, da bateria, mesma coisa como vocês podem, puderam perceber, tá certo? Vamos colocar a bateria aqui, tá, beleza? Bom, aqui atrás, então, continua a mesma coisa, nós temos um LED aqui, LED branquinho aqui, e os LEDs de posicionamento que estão aqui, né, vermelho e verde, ou melhor, vermelho aqui e verde do lado direito. Falando nisso, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem do, da antena de Wi-Fi, tá certo? E aqui eu começo a falar minhas, continuo aqui a falar das minhas experiências com o drone ao, ao decorrer do período, né, decorrer de todo esse tempo, tá bom? Pessoal, é o seguinte, é, isso aí é uma outra coisa também que, quando a gente fala de FIM X8, pessoal, nós estamos falando de um drone de baixo custo, tá? Então não adianta, não adianta ficar fazendo comparação com o Mavic, que o Mavic é top, é um troço, assim, sobrenatural, é muito bom, tá? Só que ele cobra esse preço dele, tá bom? Ele cobra por ser isso. Nós estamos aqui falando de um drone, pessoal, de que custa aí, em torno aí, de R$2.300, a R$2.500, tá certo? Então a diferença é muito dispare. Então, e por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente cobra algumas coisas que a gente não pagou por isso, tá? Um exemplo que eu estou falando é exatamente a questão da transmissão, tá certo? Embora o drone alcance em tempo, assim, lugar aberto, né? Por exemplo, aí, vamos supor assim, você está aí fora da cidade, né? Você está aí no campo, né? Você está numa fazenda, ele chegue aí ou até passe, como já tem vários vídeos aí, pessoal na gringa aí, passando aí de 8 km com o Filme X8, mas dentro da cidade, eu não fiz esse teste, mas dentro da cidade a gente não cheguei a 8 mil km, né? Dentro da cidade, 8 mil metros. Mas assim, há sim uma diminuição importante, relevante em relação à qualidade da transmissão das imagens. Eu estou falando do quê? De frame, sabe quando a imagem da tela dá uma freada, dá um frame fixo, ela fica fixa às vezes durante o tempo, ou então aqui embaixo, na tela aqui, geralmente fica meio pixelizado. Isso por quê, pessoal? Uma parte disso aí, além da interferência eletromagnética que nós temos dentro da cidade, muito aparelho de GPS, muito Wi-Fi, muita linha de celular, etc. Nós temos aqui, nessa imagem que vocês estão vendo agora, nós temos apenas uma antena de Wi-Fi, ou seja, uma antena só de transmissão. Isso explica o porquê, às vezes eu afastava um pouquinho mais do drone e o drone caía. E se eu fizesse, por exemplo, eu estava voando aqui, eu estou com o controle remoto aqui atrás, aí eu estou indo, a imagem está legal, porque a antena está aqui. Se eu fizer esse movimento aqui, se eu quiser fazer um take assim, o corpo do drone atrapalha, está vendo? O corpo do drone atrapalha a imagem está sendo transmitida aqui na antena nesse pedaço aqui. É por isso que a imagem começa a ficar dando aquelas falhas ou cair a imagem. Às vezes, muito perto, eu estou falando assim, tipo, dois quilômetros, a imagem começa a falhar e cair a dois quilômetros, sendo que o drone, ele chega, teoricamente, oito quilômetros, tá? Sabendo que dentro da cidade é muito menos que isso, tá certo? Então, isso explica porquê que algumas pessoas para poder bater, eu vi aí, pelo menos as imagens que eu vi aí na internet, o pessoal, na hora que vai fazer um voo muito longo, assim, tipo de oito a mais quilômetros, né, dentro do mar, etc, na hora de curvar, fazer um take, eles, ao invés de curvar para cá, eles curvam para a direita. Para quê? Para sempre deixar essa antena aqui exposta ao rádio controle. Entenderam? Então, esse é um dos motivos aí, né, que eu acho que a filme, nesse caso, pessoal, eu acho que não seria, eu até me predispos, eu até me pagaria um pouquinho mais, né, para eles colocarem, por exemplo, uma antena aqui, nesse braço, nesse braço aqui, e uma antena naquele braço ali, né, pelo menos você sempre ia estar coberto, né, sempre estar coberto, como acontece, por exemplo, nos drones DJI, né, pelo menos no Mavic, né, parece que são duas antenas, né, o Mavic Air, né, então isso aí é uma coisa também que eu vejo que seria uma coisa bacana de eles ter feito, tá bom? Outra coisa também que mudou em relação aqui ao GPS, é essa peça que vocês estão vendo agora, esse GPS, antigamente, ele só aceitava GPS e o sistema GLONASS ou GLONASS russo, né, GPS americano, GLONASS ou GLONASS russo, agora ele também aceita Beidou, isso pode traduzir em que? Em uma qualidade de recepção de GPS muito melhor, muito mais acurada, tá, lembrando que o sistema da China tá cada dia crescendo rápido, cada vez mais rápido, né, isso aí ajuda bastante, quanto mais, melhor, ao meu ver, tá bom? E durante os meus voos em todo esse tempo, realmente, pessoal, a velocidade de captação, pelo menos aqui na minha região, a velocidade de captação do GPS com o drone parado foi muito maior, tá, muito maior mesmo, antes no filme de 2018 ele demorava um pouquinho mais, tá, às vezes ele nem capturava, mesmo com o tempo claro, tá, não tô nem falando de tempo dublado, tempo claro, o índice KP alto, ou melhor, bom, né, verdinho, e o GPS simplesmente ele não capturava, tá bom? Agora não, mesmo com o tempo fechado, né, às vezes até, quase que ameaçando aí, dá uma, 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 uma chuvidinha aí, pega assim, ó, pelo menos na minha região, pega muito bem, ponto para o novo GPS utilizado aqui pela FIMI. Outra coisa também que a gente percebeu, pessoal, que pode ser uma bobeira, pode ser, não ser uma bobeira, tá, eu vou tirar duas hélices aqui, apenas para evitar problemas, é o, o, o acionamento, tá bom? porque é o seguinte, pessoal, antes ele ficava assim, né, como você acionava, né, você já colocava, você coloca aqui no controle remoto, o seu, o seu celular, etc, e tal, e aí, na hora de você acionar o, o drone, demorava muito para poder, ele captar, ele reconhecer o drone, o, o controle remoto, etc, agora não, e está muito mais rápido, tá, foi pelo menos a percepção que eu tive, tá, aliás, outra coisa também, é a velocidade do start aqui do drone, isso é importante também, tá, que agora, ele está fazendo o que, ele vai simplesmente, é, ao invés de ficar, agora não, pessoal, agora ele, quer ver, ó, vamos ligar aqui, ó, pronto, já está acionado, tá, já está ligado, nesse, pessoal, em questão de 3, 4 segundos, já começa a ter RSSI lá no rádio, tá bom, isso é muito bom, tá certo, e para desligar, a mesma coisa, de sempre aí, aí não vai ter, não vai ter tantas diferenças, tá bom, olhando aqui do lado, aqui pessoal, é, só para lembrar vocês, tá bom, continua aqui o mesmo esqueminha aqui da, que eu estou olhando aqui, lembrando que eu não faço roteiro, tá, eu não uso roteiro, eu vou, é como se fosse uma conversa, de amigos aí mesmo, né, a gente vai lembrando as coisas, vai falando na hora, então aqui nós temos o que, nós temos então, a entrada para você, fazer o upload, o download das imagens, né, das imagens que você já capturou lá, com o seu drone, né, então, um conector tipo, USB, mini USB, nós temos aqui, um cartão de memória, tá bom, esse cartão de memória aqui, pessoal, antes era 64, gigas, máximo, né, 64 gigas de máxima, capacidade máxima, agora aumentou para 256 gigas, tá, o que é, agora é realmente assim, é para você colocar coisa aqui, e não esquecer, né, porque realmente é muita coisa, somado que agora, pessoal, o filme X8, ele, o 2020, ele agora usa um novo codec, para poder fazer as imagens, tá, agora ele está, ele antigamente era o H264, agora é um HEVC265, é um novo codec, muito mais, consegue guardar muito mais informações, em menos espaço, tá bom, então assim, agora é para esquecer mesmo, pessoal, realmente, tem imagens aqui, que eu gravei assim, que eu recebi o drone, e nem preciso tirar, vocês estão vendo, esse botãozinho aqui, pessoal, esse aqui é aquele famoso, famigerado, botão RC, Wi-Fi, então, está em RC, Wi-Fi, tudo que o pessoal falar, que vocês ouvirem aí, que isso aqui é função nova, ainda não está disponível, tá certo, a firma ainda não fez atualização, de firma, o reador já está aqui instalado, ninguém sabe, para que é esse botão, uns falam assim, ah, esse é FCC, o outro é CE, não, tem nada a ver, tá, esse aqui eu mandei um e-mail, para a firma, perguntei para a firma, ainda não está disponível, tá bom, beleza, então pessoal, e esse botãozinho aqui, que vocês estão vendo aqui no cantinho, é o botão de reset, tá, deu uma pane assim, total no drone, ele não está respondendo, se eu quero, tenta aqui, através desse botãozinho aqui, de reset, tá bom, então é isso pessoal, beleza, já, o vídeo já está meio compridinho, mas, aqui na coluna, a gente fala bastante mesmo, porque, é, para você fazer, a sua melhor compra, ou melhor, você comprar, com mais, digamos assim, sabendo exatamente, aquilo que você está comprando, tá bom, falta falar o que, falta falar também, do nosso glorioso gimbal, tá, é, eu vou apenas, é, deixar aqui para vocês pessoal, as diferenças, né, do gimbal, tá, ou melhor, das imagens, da qualidade das imagens, lembrando que esse drone aqui, ele não tem, o objetivo de quem compra esse drone, pessoal, não é fazer imagens, cinematográficas, para fazer, produção de, para grandes produções, não, quem compra esse drone aqui, sou eu, você, né, você que está interessado, em comprar um drone, que faz imagens, muito bonitas, em 4K, somos nós, não é, agora, esses caras que fazem, imagens incríveis, né, que precisa, assim, tipo, só eles conseguem editar, imagens em 4K, esses caras, realmente, eles ficam pegando, pelo em ovo, né, eles pegam assim, né, eles precisam, né, eles trabalham com isso, eles precisam disso, né, eles pegam a imagem, dão um zoom na imagem, para ver qual, os pixels, etc, esse tipo de, esse aqui não é o drone, para essa galera, tá, o drone para essa galera, somos nós mesmos, né, consumidores finais, certo, ou então você que é um fotógrafo, tal, precisa de um drone, para, vamos dizer assim, auxiliar o seu trabalho, lá, nas suas imagens, lá, nos seus, nos seus imagens, que você faz, esse aqui pode ser uma opção bacana, inicial para você, tá certo, o gimbal continua a mesma coisa, em relação a, aos pontos de fixação, e aqui vai mais uma outra coisa, também, que é uma diferença, que eu notei, tá pessoal, esse, na verdade não foi uma diferença, é uma coisa que acontece, acontecia no meu, em 2018, e continua aqui em 2019, gimbal desnivelado, tá bom, o que acontece, no famoso gimbal desnivelado, você só vai ver, essa, esse, esse não nivelamento do gimbal, se você, assim, vai ajudar, né, se você ativar, as grid lines, no aplicativo, tá, se você ativar, essas grid lines, você consegue ver nitidamente, que o, 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 o horizonte, por exemplo, tá voando assim, o horizonte, e tá meio torto assim, tá, ou para a direita, ou para a esquerda, né, um pouquinho para a esquerda mais alto, porque acontece isso, tá bom, e como resolver isso, caso aconteça com você, né, isso não acontece com todo mundo, tá, acontece comigo, porque é o seguinte pessoal, eu costumo, guardar meu drone, não assim, na caixa, e ele fica nessa posição, não, ele fica de lado, tá, então eu pego aqui, deixa eu pegar a caixa, eu deixo a caixa assim, ó, em pé, guarda, encaixa em pé, por eu guardar a caixa em pé, pessoal, é, e aí eu fico assim, tipo, uma, duas semanas sem voar, vocês estão vendo aqui, ó, os dumpers aqui, vocês estão vendo que eles não, os dumpers, por eles não estarem alinhados, acaba fazendo com que ele, com você, no seu primeiro acionamento, você coloque o drone no chão, acione, se ligue ele, ele estabiliza, aí conforme ele vai estabilizando, vai esquentando, então ele vai, ele vai ficando assim nessa posição, ele, ele já, já nivelou, aí daqui a pouco, os dumpers, que sustentam o gimbal, eles começam a voltar para o lugar deles, só que o drone já estava, o gimbal já estava nivelado, aí é por isso que você vê que ele fica assim, ó, tá, se você for igual a mim, que guarda o drone em pé, né, a caixa em pé, isso pode acontecer, como é que eu resolvo isso? Simples, eu desligo o drone e ligo novamente, e aí, esse movimento do gimbal inicial, quando você inicializa o drone, né, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem, ó, esse movimento inicial aqui, ó, acaba fazendo o que? Com que o gimbal mexa, os dumpers se ajustem, e acaba o problema, beleza? Então pessoal, mais informação aqui que você vê, apenas aqui na coluna drone, aliás pessoal, já se inscreveu? Já deixou um like também? Por favor, tá pessoal? Colabora aqui com a gente, porque isso aqui dá muito trabalho fazer, tá bom? Outra coisa também, que assim, se você comprar esse drone, compre ele, eu já falei em outros vídeos, vários outros vídeos, compre ele consciente, de que, a altura, do gimbal, para o solo, é muito baixa, tá? Mesmo, o drone, o drone, estando, é, estando aberto, tá bom? O drone estando aberto, o gimbal, né, é, ele fica, muito próximo do chão, tá bom? Então, na hora que você for, for pousar, o seu drone, procure, sempre, sempre, erguer, lá no, via, o botão de scroll, né, erguer aqui, para que o drone, o gimbal, fique mais alto, tá bom? Não esquece, tá? Para evitar de qualquer pedrinha, riscar, a sua, a sua lente, beleza? Então, esse é um, realmente é um, eu até considero uma falha de projeto, né, porque quando você dobra o drone, você deixa o drone no chão, assim, por exemplo, o gimbal, ele chega a tocar o chão, isso não é bom, tá bom? Então, comprando o drone, você já está ciente disso aí, mas nada como um cuidado, você tendo cuidado, tá bom, pessoal? Isso aí, é, facilmente, você consegue resolver facilmente, tá bom? Um pouquinho de cuidado e esmero com o seu equipamento. Vamos então, então, moçada, vamos agora, para o, o rádio controle, o rádio controle, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? A única mudança aqui no rádio controle, foi o que? Eles, agora, ao invés de chegar, ao invés de chegar a 5 km, como eu já falei várias vezes, agora ele chega a 8 km, tá certo? Esse rádio controle aqui, ele vem com a bateria interna, de 3.900 mAh, e ele é, ela é de lítio, agora, a potência, e as antenas continuam agora de 5 dB, tá bom? E a potência foi ligeiramente aumentada, tá certo? essa foi uma das diferenças aí, que possibilita o drone agora, passar de 5 a 8 km, teóricos, tá certo? Mas, pessoal, continua a mesma coisa, aqui, por exemplo, você consegue colocar, um tablet aí, um iPad mini, por exemplo, tá? Só para você ter ideia de tamanho, você consegue colocar um iPad mini aqui, sem problemas nenhum, e outra coisa legal, pessoal, finalmente, eles mandaram o conector certo para mim, tá bom? Então, esse conector agora, se eu conectar esse celular que eu estou usando agora, por exemplo, eu conecto aqui, e ele fica certinho aqui, graças a Deus, né? Não mais, o anterior, ele ficava assim, vocês lembram? Ele ficava assim, quando eu conectava o rádio, agora mais não, tá bom? Então, sem novidade, o rádio controle, a mesma coisa, do nosso queridíssimo, FIM X8 2018, tá certo? Beleza, então, moçada, bom, é isso, pessoal, eu dei aqui algumas das minhas impressões iniciais, tá bom? Outra coisa também, acabei lembrando, outra coisa, pessoal, em relação assim, o drone ainda está muito arisco, né? Quando você coloca o drone, por exemplo, para voar, mesmo em dias que não está chovendo, por exemplo, ele está realmente muito mais arisco, ele está arisco, né? Especialmente para quem veio de um Mi Drone, por exemplo, nota isso, tá certo? Para resolver isso aí, isso é um ponto bacana do FIM X8, é que para resolver essa situação, basta uma simples e rápida configuração, lá no seu aplicativo, tá bom? No aplicativo mesmo, você consegue fazer as alterações, e acabou, tá bom? Foi o que eu fiz, deixei o drone mais, digamos assim, menos responsivo, ele mais lento, para você melhorar os seus takes, né? Deixar mais fluido, mais bonitinho, tá bom? Então isso aí pessoal, é facilmente resolver, você consegue resolver, sem maiores problemas, tá certo? Beleza, então moçada, então agora eu vou convidar você, a você assistir o nosso próximo vídeo, ou então um dos próximos, nós vamos mostrar para vocês, tem bastante coisa para mostrar sobre o FIM X8, uma delas, como homologar o seu FIM X8, eu já fiz isso aí, mas como homologar o seu FIM X8, lá na Anatel, tá bom? Ao invés de pagar, você quer pagar, tudo bem, mas se você não quer pagar, aprende aqui na coluna drone, então se inscreva agora, tá certo? Mande esse vídeo aqui, que nós vamos mostrar para eles também, como homologar o seu FIM X8, lá na Anatel, e também na Anac, tá bom? Nós vamos mostrar isso aqui, para você voar direitinho, tá certo? Beleza, então moçada, e também claro, o teste em voo, e a qualidade da câmera nova, aqui do FIM X8, beleza? Curte drones, goste do assunto, se inscreva agora mesmo, aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.